Tem dias que eu acordo bem cedo Sem vontade de ir até a escola Eu não vejo a hora de chegar o recreio Pra paquerar e jogar bola Chego em casa muito cansada Me mandam ir direto pro chuveiro Não jogue videogame, coma toda comida Se não apanha no traseiro Mas acho que não sou tão diferente assim Todos meus amigos são iguais a mim Dá certo em falar, mas dá um tempo Eu quero brincar Sei criança, é bem assim Todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar Sou criança, quero brincar Sei que sou um pouco levada Mas faço toda a minha lição Se quebra alguma coisa sou ocupado Só me meto em confusão Eu não posso não nascer meu chiclete Sem ter que ouvir a mamãe reclamar Mas eu vou ter que falar de novo Escove bem os dentes e arrume seu quarto Esse menino até parece que tem fogo no ó, 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 ó Mas acho que não sou tão diferente assim Todos meus amigos são iguais a mim Dá certo em falar, mas há um tempo eu quero brincar Ser criança é bem assim Todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar Sou criança, quero brincar Ser criança, é bem assim Todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar Sou criança, quero brincar Ser criança, é bem assim Todo mundo manda em mim Sei que devo aproveitar Sei que devo aproveitar Sou criança, quero brincar